20 anos, muito embora eu vivia muito assim no anonimato Pois é, mas a gente chega a um momento que não tem como resistir E está participando, pra mim é uma alegria, é um orgulho É um prazer muito grande participar nesse momento, dessa festa aqui É uma festa de Deus, é uma festa de amor Justamente porque é festa das crianças Este mês a gente dedica o Dia das Crianças e hoje o Dia das Crianças tem Eu acho que nós temos um dos melhores momentos de toda essa história que a Lívia acabou de contar Justamente porque hoje a nossa cidade está sendo administrada por pessoas que passaram por aqui, que nasceram por aqui Nós temos hoje o chefe principal, o nosso líder maior, o nosso gestor principal, que é o Fábio Gentil, passou por aqui E hoje Caxias vive momentos mais felizes, melhores momentos justamente por conta disso E eu gostaria de pedir aos mais velhos que nos permitam continuar isso cada dia maior, cada dia melhor Um futuro mais esperançoso para nossas crianças que irão nos representar no futuro E pra isso nós temos que fazer, continuar essa administração que está aqui No próximo ano, não por se tratar de um ano eleitoral, mas um ano em que a gente vai pegar mais corpo Pegar mais robustez para fazer essas festinhas Porque isso vem assim numa crescente O ano passado ficou limitado as unidades hospitalares E este ano a gente está estendendo a outras unidades como a aqui E nós nos sentimos muito felizes Uma recepção assim extraordinária por parte de vocês E toda essa receptividade dá-se um nome